Por um lado, achei engraçado quando alguém me disse Ah, você pode fazer um canal no Cabo, qualquer pessoa pode fazer um canal no meu, qualquer pessoa pode fazer um canal na NOS, e eu fiquei assim, mas espera aí, se eu tiver um canal que está no 638, como é que alguém sabe onde é que ele está? O que é que adianta fazer isso? Isso, mas andei a refletir, fazer, não fazer, fazer um canal de televisão privado, mas depois aquilo, ainda por cima, não se pagava nada, aparentemente foi o que eu percebi. E depois, quando comecei a perceber o que é que eram os youtubers, e a quantidade de visualizações que as várias coisas no YouTube têm, percebi que o YouTube é a televisão mundial, é a televisão da internet, e isso dá-lhe uma coisa que é única, por enquanto, daqui a cinco anos, se calhar o que eu estou a dizer é completamente absurdo, e já surgiram outras coisas muitíssimo melhores, e já nem nos lembramos. Mas na verdade, neste momento, o que eu sinto é que o YouTube é o único canal, não é um canal, é uma plataforma, e tem em si própria centenas de milhares de canais, mas é um canal único no mundo, no sentido de que eu posso aceder, estando em Timor-Leste, ou no Burkina Faso, ou onde estiver, não preciso de cabo, não preciso de assinatura, enfim, é uma experiência absolutamente nova na comunicação e na comunicação das notícias. E, portanto, o canal ISL, que ainda está a começar e, portanto, está a ratenhar completamente, só queria ter um veículo que estivesse nesse meio. E, portanto, pode ser mudado todos os dias, pode ter orientações diferentes, fazer experiências, é muito mais perto, já não há aquela distância institucional, já não é preciso as pessoas aparecerem de gravata, já não é preciso que haja legendas a correr, quer dizer, tudo pode ser mais fácil e sem tanta intermediação, não é? Em termos, sobretudo técnicos, e, por isso, era quase irresistível fazer um canal, porque era, tipo, este comboio está a passar. Ah, mas ele vai tão depressa, será que eu consigo entrar? Quer dizer, entrei, e agora, o que é que eu faço dentro do comboio? Isso é que é outra enorme questão, porque há imensas coisas, é um comboio que tem muitas carruagens e algumas ainda não sabemos que existem. E aí, o que é que eu faço dentro do comboio?